Salve rapaziada, Harry Vlogs começando mais um vídeo Nesse vídeozão aí rapaziada, vou estar mostrando uma coisa que chegou aqui pra gente, né? Aí eu tô nessa dúvida se eu estou ali na moto ou no Palio, né? Porque é um rastreador muito top, velho E o Palio já tem rastreador, né? Aí eu tô pensando em botar na moto aí, velho, pra ficar rastreado também Tô pensando seriamente, já pensou? A bichuda aí, ó, rastreada daquele jeito Então rapaziada, quem mandou isso aí foi a Banggood, né? Quem quiser comprar o link vai estar aqui na descrição, o primeiro link E é um rastreador muito top, muito barato também, muito útil Vou mostrar pra vocês agora com detalhe, porque o bicho é top, velho Então, vou pedindo a vocês aí que se inscrevem no nosso canal E ative o sininho pra receber notificações quando postar vídeo novo Tamo junto aí, deixem nos comentários também o que vocês acharam Agora vamos deixar de enrolação aí e vamos pro vídeo, solta a vinheta Desculpa aí a zoada de passarinho aí, porque aqui tem muito passarinho, velho E é isso aí, velho É lugar assim, meio que tem muita árvore e é barril Então, vamos lá Chegou essa caixinha aqui pra gente, né? E essa caixinha veio da Banggood, né? Quem mandou pra gente foi a Banggood E eu vou estar deixando o link na descrição aí Mais uma vez eu tô falando a vocês aí que o link vai estar na descrição Quem quiser comprar com desconto, compra nesse link aí que tá logo aqui abaixo Primeiro link E, rapaziada, é o seguinte Eu tô na dúvida aqui se eu coloco na moto Ou no palho, velho No palho amarelo Não sei o que é que eu faço Aí eu vou abrir a caixa aqui pra vocês verem Porque é muito top, velho, muito top mesmo Agora com uma mão só e meio barril Mas tá aqui, ó O que é isso aqui, rapaziada? Quem vê pensa, pô, é um relê É um relê, né? Um relêzinho, pá Daquele de farol Ou alguma coisa assim Mas não sabendo que isso aqui, ó É um rastreador De forma de um relê Até o soquete aqui, ó É igual de um relê Quer ver? Vou desarmar aqui pra vocês verem Aí, ó, rapaziada, ó Com uma mão só é barril pra tá filmando Então, vou tá mostrando aqui pra vocês, ó O soquete, né? O plug E aqui Tá O rastreador Eu vou ver se eu instalo na moto ou no carro Tô em dúvida ainda Mas dizer que é top é da marca Enuzic Enuzic Muito top Quer ver? Reparem, só Vou pedir aqui pro assistentezinho Que tá aqui, ó, do meu lado Pedir pra ele gravar aqui pra mim Grava aqui, assistentezinho Então, rapaziada É o seguinte aqui, ó Tá aqui Tem até os númerozinhos, ó Do relê, ó Trinta Tem o número oitenta e cinco Oitenta e sete E trinta e seis Então tá aqui, ó Rastreadorzinho aqui, ó E, rapaziada Tem aqui, ó Ele acende uma luzinha aqui Que eu vi em um vídeo Mostrando, né? Que ele tem uma luzinha É porque eu não tenho um chip Aqui agora pra fazer o teste pra vocês Mas Colocar aqui, ó O chip Né? É o microchip Ou é o... É o microchip mesmo Ou é o nano sim Alguma coisa assim É o nano sim Ele é bem pequenininho mesmo E aí você coloca aqui É o chip de celular normal De qualquer operadora Que vocês quiserem E aí faz as configurações Através do aplicativo O aplicativo, rapaziada É o seguinte Tá aqui, ó No manual Vou tá tirando aqui Pra vocês verem Tá aqui, ó Como é, né? As funções Tudo certinho Só que tá em inglês Mas tá dizendo aqui, ó Como é que instala Tudo certinho Aqui, ó Modo de instalação Tem tudo aqui no manual Então é muito fácil Instalar isso aqui Vou tá instalando também Pra vocês verem E o link do aplicativo Acho que é no de cá É Aqui, ó Tem aqui, ó O QR Code Que aí você vai tá acessando Aqui, né? No seu smartphone E aí Você vai tá baixando O aplicativo, né? Pra vocês fazerem As configurações Bloquear, desbloquear Sua moto Seu carro Tanto faz E um detalhe, rapaziada Esse bloqueador Ele funciona Tanto pra carro Quanto pra moto Como pavião Barco Caminhão Tudo Todo tipo de veículo Esse rastreador funciona Então é uma opção Muito top aí Pra quem quiser comprar Tá muito barato Muito em conta mesmo E, rapaziada Esse rastreador também Tem a função De bloquear o veículo Caso ele esteja em movimento E você precise bloquear ele Se alguém Tomar de assalto Você pega e bloqueia Através de um SMS Que você mandar pra ele Você manda uma mensagem pra ele E aí Ele Bloqueia na mesma hora Então É um aparelho muito top Andei estudando sobre ele E é um aparelho muito bom mesmo Então, rapaziada É isso aí Esse fio aqui Acabei estudando E esse fio aqui É do Combustível Ele é corta combustível Também, né E aí É fácil de instalar Eu vou estar instalando Vou ver aqui Se eu instalo no carro Ou na moto Qualquer um dos dois Eu vou instalar E eu vou filmar pra vocês Então é isso aí E ele Não precisa pagar nada Por mês Ele é totalmente grátis Então é muito top Essa opção aí Pra quem trabalha mesmo aí De Uber Essas coisas, né De entregador De motoboy Que nem eu tava trabalhando É uma ótima opção aí Então, rapaziada Quem quiser comprar o link Vai estar aqui na descrição Se caso eu resolver Estar lá na moto Ou no carro Eu vou estar gravando E aí eu vou mostrar pra vocês Tudo certinho, né As funções Então, primeiro link Vai estar aqui na descrição Quem quiser comprar Tá com desconto E esse rastreador aqui, rapaziada São quatro fios Positivo, negativo E esses dois aqui Que eu acho que é um Pra bomba de combustível E outro Eu não sei pra que serve Mas eu vou estar estudando Isso direitinho aí Então É isso aí, velho Ele veio aqui Bem embaladinho Na caixinha É isso aí, rapaziada Brigadão mesmo por assistir Tamo junto Esse foi mais um videozão aí De um unboxing Que eu fiz pra vocês, né Tudo acessório Para carros Então é isso aí, velho Muito obrigado por ter assistido Muito obrigado por estar Nos acompanhando aí Valeu mesmo Brigadão E quem quiser passar no meu Instagram Tá logo aqui abaixo Na descrição Primeiro link Valeu, brigadão E fui No, I don't think you're here to stay No, no, no I just wanna be with you I just wanna be with you Yeah I just wanna be with you